A história do workshop surgiu porque eu dou assessoria de imagem, tanto anónimos como para empresas, e senti uma necessidade enorme, mais direcionada para quem trabalha, para quem tem que estar com a imagem sempre tranquila, a atender o público, a ter reuniões, a ter tipos de eventos, que é preciso estar sempre muito bem. E comecei a perceber que existiam muitas lacunas a nível da imagem da mulher angolana, daí a necessidade de trabalhar com mais duas excelentes profissionais portuguesas, dentro da área da moda, da televisão, com 25 anos de experiência, e trazê-las até cá para passarem o know-how delas à mulher angolana. Eu fiz esse trabalho antes e agora pegá-me maquilhada e com uma maquilhagem linda, portanto não vai tirar. Portanto, é a cor que mais realça a tonalidade da pele, que mais faz brilhar o olhar, que mais apaga as imperfeições, ao contrário de uma cor que seja exatamente o contrário, que é uma cor quente forte, que é o caso deste verde, que acaba por tornar a pele mais amarela e não favorece. A mulher angolana é vaidosa e sabe que gosta de estar bem em qualquer tipo de situação, mas por vezes não sabe apontamentos técnicos, qual é as cores que a favorece a nível de styling, qual é o formato em relação ao formato de corpo, o que é que a sentaria melhor. E é nesse sentido que nós vamos ajudar todas aquelas mulheres que queiram perceber com o registro de corpo que têm, de rosto que têm, o que é que lhes fica melhor, não é? Este é o ponto de partida para depois começarem a esfumar as sombras, ok? Faltes de um modo e do outro. Faltes de um modo e do outro.